O alerta foi feito pelo chefe da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui em Pontes Lacerda. De acordo com o inspetor Antônio, uma grande quantidade de ocorrências envolvendo animais na pista tem sido registradas nos últimos dias aqui em Pontes Lacerda, no trecho de responsabilidade da 7ª Delegacia. Ele aproveitou para dar um recado aos proprietários dos animais. Nós temos um alto índice realmente de animais sobre a pista. Estamos preocupados com isso, tem dado bastante acidentes, mas assim, tem dado muito trabalho para a polícia para estar fazendo a retirada desses animais sobre a pista. Então aí há preocupação. Nós estamos agora buscando os proprietários desses animais e tentando conscientizá-los de que é necessário eles cuidarem para que esses animais não vêm para a pista e não aumente aí a probabilidade de acidente na rodovia. É possível identificar o proprietário dos animais? Sim, eles têm a marca. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade de ir até a fazenda, de localizar o dono, mas é possível sim. E já fizemos algumas identificações. Foi feito um TCO, vai ser encaminhado para a justiça. E esses proprietários vão responder realmente diante do promotor e do juiz. O que é possível a polícia fazer no caso de uma denúncia, por exemplo, de animais na pista, inspetor? A gente vai fazer o deslocamento para o local, vai realmente tirar esses veículos sobre esses animais, sobre a pista e vamos tentar localizar o proprietário. Localizando, a gente identifica, faz realmente o TCO, encaminha para o Ministério Público e que logo em seguida será chamado para audiência e ele vai ser responsabilizado por essa negligência de deixar o seu animal sobre a pista. Ainda segundo o chefe da sétima delegacia, o trecho mais crítico é o que compreende Pontos Lacerda sentido a Conquista do Oeste. A maior incidência nossa agora é aqui num trecho de 30 quilômetros do posto da Polícia Rodoviária em direção a Comodoro. Esse é o trecho que está havendo o maior número de animais sobre a pista. Com relação aos acidentes registrados, até a própria Polícia Rodoviária Federal se envolveu em um acidente. Segundo o espetor Antônio, felizmente, apenas danos materiais. Isso mesmo, os colegas foram tocar animais da pista, tiraram os animais. No retorno tinha outros animais em outro ponto e acabou tendo esse acidente. Nós perdemos uma viatura, graças a Deus, nenhum dos colegas se machucou, mas a viatura deu PT. E isso é realmente bastante grave. O recado aos proprietários, espetor? Nós precisamos que esses proprietários se conscientizem. É um problema sério. São pessoas que podem perder as vidas transitando pela rodovia devido a esses animais. Portanto, ele tem que ter a consciência que ele tem que cuidar dos seus animais, tirá-los da pista e não fazendo, nós identificaremos e ele vai responder na justiça por negligência ao deixar os animais na pista. Tchau.